olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo da série explorando o windows 2012 sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft e no tema de hoje falaremos sobre configurando um domínio basicamente quando nós falamos no ambiente de configuração domínio no server 2012 nós deixamos de utilizar a ferramenta convencional desse promo que usávamos na versão anterior até a versão 2008 e agora passamos a utilizar a versão gráfica dessa ferramenta então é mais possível rodar direto no plano de comando desse promo de qualquer forma a ferramenta ficou com uma cara bem mais simplificada e bastante intuitiva o que facilita bastante o usuário na hora de implementar o domínio e configurar a estrutura então vamos conhecer um pouquinho dessa ferramenta e ver o quanto ela pode fazer por nós um servidor pessoal para ser promovido a controlador domínio deve seguir uma receitinha básica de configurações ele deve ter um ip fixo não deve ser controlador de um outro domínio e preferencialmente o cliente deve estar na configuração workgroup você deveria já definir um nome fixo para ele né o nome já definitivo para evitar que você tem que nomear depois e instalar os binários do active directory domain service para continuar a execução pensando no server 2012 ainda existe uma nova mudança na história eu não consigo mais executar o comando manual desse promo toda a operação tem que partir do server manager né então aqui no caso nós vamos olhar aqui em local server ó vocês vão ver que eu já tenho o nome definido e eu já tenho também a definição de ip aqui é muito importante pessoal que na configuração de ip você aponte né a configuração dns da sua máquina para o servidor que vai manter o dns no meu caso aqui eu já mantive o dns apontando para ele próprio né já está apontando para cá então é ele vai ser além do domínio controle também o servidor de resolução de nome aqui da desse ambiente então uma vez configurado o ip fixo nome definido então eu sigo agora para configuração do domínio então para isso eu vou aqui na função aqui na função manage aqui na função manage eu tenho aqui o add roles and features vou clicar em add roles and features e ele vai abrir esse wizard para mim para que eu possa selecionar aqui né uma feature ou um role né então eu vou avançar aqui vou selecionar aqui role based or feature based installation next e aí vai perguntar qual servidor que eu vou utilizar nessa operação eu vou dizer que é o dc2 mesmo next e aí eu tenho aqui o active directory domain service vou selecionar adicionar essa feature e aí eu vou avançar aqui eu vou aceitar os padrões avanço confiram aqui a informação eu vou clicar no install eu até poderia dizer aqui para restartar se for necessário mas não é necessário que eu vou já executar o dc promo na sequência então vou aqui instalar ele inicia aqui a instalação dos binários do dds né então ele começa a executar aqui a instalação parecido com o que era o server 2008 e o legal aqui pessoal nesse caso é que assim que ele partir a instalação no caso né do do ambiente server 2012 ele vai criar para nós uma notificação zinho aqui na bandeirinha tá vendo ó mostrar que está ocorrendo a instalação e aí nesse caso eu posso aqui ó dar um close porque já abri o botãozinho do close eu posso clicar no close aqui e mesmo assim a operação continua o legal comparando o 2008 com 2012 é que o 2008 enquanto ele estava instalando a role eu tinha que esperar concluir a role para poder continuar com a operação agora no caso do 2012 não eu posso continuar trabalhando executando outras tarefas enquanto ele vai instalando para mim aquela função e a qualquer momento se eu quiser eu posso aqui na bandeirinha notificação clicar ele mostra que está acontecendo e eu posso até clicar aqui para visualizar de novo a role e aí aguardo aqui na conclusão da operação para que a gente possa então rodar o dc promo né e assim que ele conclui aqui então a operação reparem que ele já deixa aqui para mim tá na opção de promover esse servidor do main controller se eu tentar vou fechar aqui vou dar um close de reparem que a operação continua aqui pendente né não tenho como encerrar ela né a instalação da feature especificamente já foi concluída né eu posso até clicar no fizinho mas a operação de promoção não foi ainda tá pendente né então tá aqui eu não consigo concluir ela a não ser que eu execute o que eu removo feature né então nesse caso aqui ó se eu tentar via prompt de comando né executar essa operação vou digitar aqui cmd e vou acessar o prompt se eu tentar aqui ó chamar o dc promo ele vai dizer que o dc promo agora não funciona como é que eu faço aqui pessoal a tela do dc promo ela mudou um pouquinho a cara tá vendo então fica até na minha opinião um pouco mais prática né então o processo agora é simples o que que eu faço aqui eu vou selecionar aqui por exemplo se eu quero adicionar o domínio controller no domínio existente né como adicionar um novo domínio floresta existente ou adicionar uma nova floresta a nova floresta eu vou informar aqui o nome por exemplo vou criar um domínio chamado green.net vou avançar aqui ele permite já que escolha o nível funcional tá vendo pode ser server 2012 tá vendo ou server 2003 2008 eu posso escolher as funções que meu servidor vai exercer tá vendo já tá marcado aqui o dns eu vou manter obrigatoriamente como é o primeiro ele tem que ser catálogo global e não pode ser rodc né e aqui eu já posso informar também a senha do modo de restauração do active directory aquela senha que vocês usarão se preciso for nessa seja restaurar o backup do ad informei a senha confirmei vou avançar aqui ele fala da delegação dns só tá dizendo que na verdade não encontrou um dns público para delegação né normal porque eu não vou ter mais uma associação do green.net com dns externo eu vou seguir e ele vai verificar se existe na rede algum nome de domínio já igual a esse né se não existir ele vai utilizar ele como netpios name também ele vai fazer a busca né vai procurar ou não tem ninguém com nome green ele aceitou e eu vou continuar aqui ó vou avançar vou partir aqui para definição dos caminhos né então posso informar o caminho onde eu vou armazenar os diretórios do ad eu vou manter o padrão aqui avanço um resumo avanço ele vai confirmar né vai fazer uma checagem para ver se a minha máquina está atendendo aos pré-requisitos né e aí uma vez que ela atenda aos pré-requisitos que ela esteja sendo validada aqui tá ok ele pode aceito os pré-requisitos então eu posso dar um install com alguns alertas do dns mas tudo bem não tem problema então eu vou dar um install e ele começa a promover o servidor para o controlador de domínio então do nosso Active Directory né então agora que a gente vai aguardar literalmente a promoção e assim que ele concluir ele vai reiniciar o sistema né então tem que aguardar o processo agora de promoção e aí quando ele conclui ele abre essa telinha para a gente tá vendo ó eu posso aqui forçar o close ou ele vai sozinho automaticamente vai encerrar toda a operação e vai reiniciar o computador eu vou dar um close aqui para forçar e deixar ele reencar o iniciar tá iniciando aqui né pessoal bem agora que a máquina já subindo ela já volta agora como controlador domínio vejo que eu já vou logar como o administrador do domínio green nesse caso aqui vou entrar com a senha já estamos aqui como controlador do domínio pessoal o processo concluído aqui o ad já está instituído a partir de agora basta começar a colocar as máquinas domínio e começar o processo de gerenciamento é isso aí aguardo vocês no próximo vídeo da série explorando o server 2012 até lá vai a a a